Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Mercondes e, mano, hoje eu tô aqui com um vídeo um pouquinho diferente, cara. Eu, cara, eu tenho vontade de fazer vídeos assim, quando dá vontade eu faço e, enfim, hoje saiu um jogo novo aí, que é esse jogo aqui que vocês já tão vendo, que se chama Hi-Fi Rush. É um jogo diferente, cara, ele é muito diferente. Assim que eu olhei pra ele, ele me lembra muito aqueles desenhos antigos que eram tudo bem cartoon e tal, desenhos que passavam ali no SBT, na TV Globinho, e é muito legal, cara. É um visual, uma aparência muito legal. E ele é um jogo rítmico, que é aqueles jogos ali que você faz combinações com a batida da música e tudo mais, só que ele é numa pegada bem diferente. Ele tem aí esse sistema rítmico e tal, mas ele não é, por exemplo, igual um Guitar Hero. Ele é um jogo ali de missões, que você vai seguindo, fazendo suas missões, e aí tem essa mistura aí de músicas e tudo mais, enfim. Esse jogo aqui, ninguém nem sabia sobre ele, não tinha literalmente nada, não tinha teaser, não tinha anúncio, não tinha nada. Hoje, simplesmente, os caras resolveram lançar ele e tá aí, e o jogo tá sendo muito bem aceito, tá muito legal. Pelo que eu vi, as pessoas estão gostando bastante. Ele é da mesma empresa ali dos caras que fizeram o The Evil Within. Não joguei ainda, eu tenho os dois ali na Steam, mas ainda não joguei, mas é um jogo muito bom. Apareceu ali sobre a Bethesda no início e tal, acho que sejam eles mesmos aí que façam o Evil Within. Enfim, é um joguinho legal, cara, eu pretendo também aí no dia 31 fazer vídeos do jogo do Bob Esponja, que vai sair. E aquele jogo tá sensacional, cara, tá, mano, incrível. E esse daqui também parece que tá muito legal, como eu falei, ele é todo dubladinho. O do Bob Esponja também é todo dublado, então acho que vai ficar muito legal. E aí eu vou trazendo esses vídeos aí de vez em quando. Se vocês não gostarem, paciência, é algo que eu acho legal gravar e introduzir no canal pra dar uma diferenciada. Então a gente vai fazendo aí, enfim. Vamos começar aqui o nosso novo jogo, ainda não joguei, não vi nada. Provavelmente esse primeiro vídeo vai ser mais ali sobre os tutoriais e o início do jogo. Mas vamos lá, eu vou colocar de início no normal, porque eu não sei muito bem como funciona o jogo. Eu vi ali a live do Geek Mix, mas eu vi bem pouco pra não ter muitos spoilers. Então, de início eu vou pôr no normal. Se eu achar que tá muito fácil, eu aumento. Provavelmente dá pra aumentar ali durante o jogo. Eu ativei ali nele também um modo streamer, né? Um modo de criação de conteúdo, que ele tira músicas ali que tem problema, né, cara? Então vai ter aí só músicas originais do jogo. E é isso, cara. A gente tem aí a nossa primeira cutscene. Vou evitar falar muito nas cutscenes, então só bora. Próximo! Eu tenho de próximo. Tchai, não é? É isso aí. Ocupação estrela? Hã? Futura estrela. Isso é tudo? Ah, sim? Ah, que seja. Se eu faço do Projeto Armstrong. E seja bem-vindo ao Campus Mandalay. Oba! Cara, pelo que eu vi, ele coloca ali um braço todo robótico e tal. Ele tá até ali com o braço preso, né? Que ele fez alguma coisa no braço. Mas, enfim, mano, é muito bonito, cara. É muito, muito bonito. Me lembra de mais Borderlands também. Achei bem parecido aí o estilo dos gráficos. E, além de tudo, lembra desenhos, cara. Aqueles desenhos antigos ali que eu assisti bastante e achava muito legal. Mas, enfim, não vou pular cutscene nem nada. Vamos ver tudo aí que tem. Porque o jogo tá lindo demais. Tá dublado. A dublagem tá muito legal, pelo que vocês puderam ver ali. Um grande grato ao Projeto Armstrong. Tecnologia perfeitamente combinada ao corpo humano. Juntos melhoramos vidas. Agora, o CEO da Wanderlei Tecnologias. Heo Wanderlei. Que dia histórico. Vocês que já são os melhores de todos serão ainda mais. Graças às nossas melhorias robóticas, a Wanderlei sempre ajudou os desvalidos. Agora, todos vocês do Projeto Armstrong mostrarão ao mundo o quanto vocês podem ser especiais. Agora, vão. Uma vida melhor espera por vocês. Eu tô com ele. Nossa especial? Acho que me chamaram ali. Cara, vale ressaltar também que esse jogo é exclusivo de Xbox. Não tem pra Playstation. Mas você pode jogar no PC. Eu tô jogando no PC, eu não tenho um Xbox. Ele tá sendo vendido na Steam e na Epic Games por volta ali de 100 reais. Eu assinei o Game Pass por 5 reais e tô jogando ele pelo Game Pass. Mas, caso você queira comprar aí, ele tá nessas plataformas. E é isso, cara. Eu achei que tá num preço legal. É um jogo que literalmente ninguém sabia nem esperava. E ele surpreendeu, mano. Porque é um jogo bonito, é um jogo bem feito e é tuplado, cara. Isso que é o que mais surpreende aí as pessoas. Mas o jogo parece que tá muito legal. Se você não tiver um PC, nem um Xbox, você pode jogar aí pelo Cloud, cara. É só assinar o Game Pass por 5 reais, caso você nunca tenha assinado. E jogar aí pelo Cloud, que vai dar pra jogar bem de boa. É melhor. Sem erros. E sem defeitos. Mas que porcaria. Nossa, cara. Vai prender um negócio junto dele, o MP3 dele ali. Ok, agora ele tem o MP3 embutido aí no peito dele, cara. É um Tony Stark diferenciado. Enfim, acho que agora talvez não tenha mais cutscene, cara. Quero jogar. Quero ver esse tipo de jogo, cara. É muito mais legal de se jogar no controle. O Bob Esponja também, por exemplo, é muito mais legal de se jogar no controle. Mas o meu controle ainda não chegou. Comprei um controle novo, que é sensacional. Ele vai chegar, sei lá, lá pro dia 10 de fevereiro. Aí eu vou fazer um vídeo abrindo, mostrando. E aí vai ser bem mais interessante pra jogar esses jogos aí nesse estilo mais de boa. Tipo, camphead, jogos de corrida. Acaba sendo bem mais legal. Agora ele tá com o bracinho mecânico dele ali, cara. O bracinho robótico. Ele tá bem de boa. Ele nem viu o bracinho. Uau. Um erro foi detectado. Prossiga ao ponto de controle. Ok. Ponto de controle. Onde é isso? De boa. Não deve ser nada. Olha isso, cara. É muito bonito, mano. Olha que bonito. E é uma... É uma animação suave, cara. Eu achei muito suave ali. Não ficou algo grosseiro. Parece ser um jogo muito legal. Tem muito legal. E vocês podem ver que fica sempre tocando uma musiquinha de fundo, cara. E é... Minha nossa. Essa musiquinha de fundo que toca é o ritmo, né? Que você vai usar pra bater nos robôs ali que você for lutar. Aí acaba tendo esse ritmozinho aí pra você seguir. Minha limpeza só piorou tudo. Mas o seu pulo, esse foi impressionante. Ele fica até dando uma dançadinha ali. Ó, 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 o pé. Ó, ó. Ahn. 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 Ó, ó. Muito bom, cara. Muito bom. Não dá pra correr, pelo visto. Eu vi o Geek reclamando na live dele. Que não tinha como correr. Mas enfim. Aí, ó. Os energéticos são pra curar a vida, né? O verdinho geralmente é pra curar a vida mesmo. Vamos seguindo aqui. Até então, acho que a única coisa que eu consigo fazer é pular, cara. A movimentação dele, assim, pra andar e tal, é um pouco lento. Já te falamos. Mais de 10 caixas por vez não pode. Olha no que deu. Seremos punidos por isso, é claro. Bom, foi uma honra trabalhar com todos vocês. Ok. Mas eu acho que... Ah, ele tem um pulo duplo também, ó. Eu acho que a ideia também não seja, tipo, você sair correndo e tal. É mais indo de boa ali, seguir o ritmo e tudo mais. Aí, vamos pegar a roupinha dele. Agora vai ficar bonitão. Ó, ó. Ó, chique, cara. Aí, não entra o tênis. Aí, entrou. Olha, cara. A animação é muito bonita, cara. Como eu falei, é uma animação suave. É uma animação muito, muito legal. Esse primeiro vídeo vai acabar sendo mais enroladão mesmo, sem muita coisa acontecendo. Porque é o início, né, cara? O início tem tutorial, tem cutscene, não tem muito desenrolar aí do jogo. Mas nos próximos eu creio que vai ficar legal. Ih, rapaz. Corre já. Corre já. O que você está resistindo? O louco, ele nem fez nada, mano. Ele nem fez nada. Olha lá. Ah, o MP3 é, tipo, o coração dele, cara. Por isso que fica, tipo, sempre a musiquinha. A musiquinha está dentro dele. A musiquinha está dentro dele. Por isso que eu sempre tocando essa musiquinha. Como se fosse ali na cabeça dele. Agora, provavelmente, vai construir a guitarrinha dele. É, ela. Isso mesmo, ó. Muito louco, cara. Esse cara está de surpresa. Ai, é da hora que tudo acontece com o ritmo, cara. Tudo tem ritmo, é uma música. Ó, ataque leve aqui. Ok. É, como eu falei, é um jogo que aparenta ser, tipo, um pouco mais lento, né? Precisa sair correndo e tudo mais. Precisa ir mais de boa. O que eu estou pegando? Tranquilo. Olha aí, cara. Que louco, cara. Pera, se eu saquei direito... Primeiro, aparelho musical no peito. Não faz o menor sentido isso estar aqui. Segundo, está alimentando meu novo braço robótico. Terceiro, está fazendo tudo sincronizar com a batida. E... Isso é ridículo. Mas quando a música toca, eu sinto como... Como... Se eu estivesse num palco. Ó. Ó. Ó, pouso de herói, cara. Agora ele vai mostrar sobre o ritmo. Beleza, galera. Querem ver uma coisa irada? Uou. Esse é o Chai. Os ataques dele sincronizam com a música. Querem ver pra crer? Que tal começar com um ataque leve? De uma batida só. Ideal pra usar em combos. Vai em frente. Tenta. Agora tente um combo na batida da música. O nome disso é... Time Imperfeito. Vai! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Ok, acho que era pra fazer só o começo. Cara, muito da hora. Olha isso, muito da hora. Ó, Shift tem essa esquiva aqui. Vai pra dar, acho que um pulo duplo e esquiva. Vamos falar sobre dano sério agora. Um ataque pesado. São necessárias duas batidas pra usá-lo. Então preste atenção à batida do meio. Entendi. Beleza! Agora manda um combo pesado no ritmo. Esse é o timing que queremos ver. Ok, ok. Nada mal pra um novato. E a galera vai ao delírio! Nem tem ninguém. Ele só tá sonhando, só imaginando. Bom, pelo menos... É, ele tá imaginando mesmo. Tchau, tchau, tchau. Valeu! Esses robôs são bem de boa, né, cara? Ele vê, decide que ele vai destruir. Ele destrói. Ó. Tá rola, cara. Cara, só que não tem batida nenhuma. Cadê a batida? Não tô ouvindo a batida. Tô simplesmente atacando, porque não tá tendo batida, eu acho, por enquanto. Tá só tocando a música no fundo, mano. Eu vou ouvir mais? Batida. Ah, ok. Ali é a batida do mundo, ali em cima. Ok. Esse ícone, o público, você atacou exatamente na batida. Ah, aquilo ali mostra que não tá certo. Ah, e tem como ativar o negócio da batida ali embaixo, pra daí você ficar vendo, tipo, ela o tempo inteiro. Ó lá. É, pior é que a batida tava ali, mas eu não tava escutando. É isso, cara. Nossa, o pessoal tá louco atrás dele, cara. Mano, eu me sinto muito bem num desenho jogando isso aqui, cara. Que da hora. Sinto muito bem num desenho, muito legal, cara. Que eu vim pra cá mesmo. O robô aqui vai ensinar algumas coisinhas pra gente. Ah, o que é você? Refrigerador inteligente Wanderley. Uma geladeira. Mas me chamam de Smith. Meio complicadinho, mas... Eu posso analisar seu bem-estar para satisfazê-lo. Permita-me... Ei, sem analisar. Você parece ter poderes robóticos musicais. Posso falar mais sobre suas habilidades defeituosas? Parece que o seu problema é atacar inimigos no ritmo. Não diria que é um problema. Atacar inimigos no ritmo causa mais dano. Então acho que seria bom você fazer isso. Para alguns, o ritmo é tão difícil de achar quanto a paz interior. Aqui vão umas dicas. Seus ataques sempre acertam no ritmo. E como atacar no ritmo traz benefícios. O certo é apertar o botão de ataque de novo, quando o ataque bater. Isso faz sentido. Se precisar de mais ajuda, parece que você tem um marcador de ritmo. É, cara, não é tão fácil quanto parece. Pelo menos ali eu achei. Vamos tentar aqui nele. Se você quer que eu acerte você, já vi que você ficou animado. Então, por favor, pratica seus ataques leves e pesados em mim. Ó. Meio estranho, cara. Ó, mas a gente saiu do diálogo sem querer. Vamos pular para chegar de novo onde a gente estava. É, o ataque leve é de boa. É, muito legal a fotinha deles ali embaixo falando. É, eu achei um pouco estranho, cara. Porque o ritmo não é tão... Tão definido, tipo a batida. Eu acho que deixar aquele treco ali embaixo é mais fácil, cara. Isso daqui é meio que para aprimoramento nas engrenagenzinhas aqui. A gente pode quebrar as caixas para pegar elas. Eu acho que eu vou ter que pôr a música um pouco mais alto, cara. Eu estou achando a música bem baixinha. Mas ela aparece ali embaixo e aí você vai seguindo. Toda vez que chega ali naquela bolinha ali no meio é a hora de atacar. Até o elevador sobe no ritmo, cara. É tudo no ritmo do negócio. Eu achei muito legal, cara. Tem mais gente para brigar. Esse é o defeito? Parece suspeito. A gatinha ali lambendo as partes dela, cara. Bem obscena. Até o pulo no ritmo tem bônus. Não sei, cara. Ainda estou achando estranho. Não é tão simples quanto parece. Ah, deu ar. Mas não é tão simples quanto parece. Tipo, não é só bater nos inimigos. Ei! Você está legal? Valeu por ajudar minha gaca. Posso te ajudar? Sou bem recalhado. Eu quero me mandar daqui! Tudo bem. Acho que posso cuidar disso. É só você... Ei! É jatão ficar bem errando. Dá para ir mais rápido aí? Tá bom. Eu hackeei o painel de acesso. Usa esse interruptor aí para subir. Ok. Vocês vão ver, cara. Vocês vão ver a gata dela. Era aquela gatinha que estava aqui, mas... Não é exatamente aquilo. Cara... Esse projeto Armstrong já está me chateando. O que muda será se eu pular no... No ritmo? Eu pular mais alto? Não, não muda nada. Acho que talvez mude para algum combo quando você estiver no combate, sei lá. Ele aqui de novo. Eu estava observando você. Você parece ser muito bom na esquiva. Ah... Sim. Acho que sei fazer. Analisando seus dados pessoais, eu posso ver que sua esquiva é bem versátil. Parece que ao acompanhar o vídeo, você pode se esquivar até três vezes e até puxar em vez de longe. Aí, ó. Uma esquiva aérea é útil em lutas, mas também para alcançar lugares difíceis. Eu sei o que você está pensando. Ataques leves e pesados podem ser executados em série após uma esquiva. Não era bem místico que eu estava... É claro que estava. Mas não deixe de apertar o botão de ataque logo após a esquiva. Interessante, cara. Ela vai ele apanhar de novo. As perninhas dele, cara. Vamos lá. Ah, eu tenho que apertar shift primeiro? Ué, ali do lado está dizendo uma coisa e na cabeça dele outra. Nossa, vai cair ali embaixo. Quase que caí ali embaixo, cara. Aí, ó. Me deu até um suquinho. Isso, tem caixinha para quebrar aqui. O único problema mesmo é ele não correr, cara. É muito estranho. Deixa eu ver para chegar aqui. Achei muito estranho não poder correr, cara. Você tem coisa até aqui. Todo canto tem coisa para pegar. Agora vocês vão ver a gatinha, cara. Olha isso aqui. O que é isso? não era você naquela hora você é um gato não essa é a 808 é uma gata mas fui eu que criei Olha como eu ia dizer um braço robótico musical já era uma pessoa que criou uma gata para ela ficar lá dentro é melhor eu dar o fora daqui o cara escuta a vandeleitar mandou alguma e eu disse que posso ajudar o leão mas eu tô de boa e rapaz o ué E aí E aí A 808 não responde. O que você fez? Peraí, você sentiu essa... Essa batida? Acho que temos alguma coisa aqui. Olha quem voltou! E agora com uma amiga? Graças a 808, o Chai aprendeu uma nova habilidade. O batidão! Um timing certo rende esse ataque extra ao fim do combo. No último golpe, atente-se ao círculo de timing e pressione qualquer botão de ataque. Falar é fácil. Vamos lá, atento! Boa! Quase o profissional! Saiu até um ataque forte ali, que nem era pra ter saído, mas tá bom. Esse João Bobo ali é muito bom, cara. Não vai ficar batendo um João Bobo, hein? Ah, não vai ter o negocinho? Cara, não é fácil. Sério mesmo, não é fácil acertar o negócio. Olha, aqui ele tá com uma batida bem ressaltada ali, pá. Dá pra ouvir muito bem, mas normalmente não dá. Robô. Robô total, agora é dele. Olha isso, cara. Não é fácil, ó. Cara, não. Real não é. Ele apareceu o círculo, você tem que atacar. Quando ele aparecer no verde, no caso. Os ataques não são muito instantâneos, tipo, ele meio que tem um delay. Tipo, você aperta e ele não acontece na hora. Ó, eu aperto uma vez. Aí eu aperto de novo, ele parece que ataca só depois. Não tô mais nem conseguindo colocar o ataque grande aqui. É, é realmente muito difícil, mas enfim. É isso, cara. Acho que eu não vou prosseguir em nada aqui agora não, porque o vídeo já até tá grande demais. Mas era só um vídeo mais de início e tal, pra vocês verem aí como tá o jogo. O início é muito tutorial, então é assim, mais parado mesmo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Cara, joguinho muito legal, apesar de difícil. Eu acho que com o tempo ali jogando e tal, só é pegando mais esse ritmo dele, aprendendo como que ataca. Mas até então achei muito difícil. Mas é legal, enfim. Eu vou soltando alguns vídeos desse jogo aí com o tempo. E vou gravar também o Bob Esponja aí quando sair, como eu falei pra vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. E se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. E é isso, mano. Até o próximo vídeo e... Tamo junto! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma